Minutos de Sabedoria, versão em áudio. Com os nossos pensamentos e palavras, construímos o verdadeiro mundo em que vivemos. Por isso, nossa vida e nossa felicidade dependem exclusivamente de nosso pensamento e de nossas palavras. Vigie o momento presente para que seu futuro seja feliz. Plante sementes de otimismo e de amor para colher amanhã os frutos da alegria e da felicidade.